Aí família, enchendo o tanque da Hornet Primeira viagem De Hornetão 600 hein Vamos encher o tanque E cair na estrada hein rapaziada Sentindo aí Minas Gerais hein Acompanha a viagem de Hornet Certo família, já deixa o like Vamos ver o quanto que essa bicha vai beber Nessa viagem 59 reais, 10 litros O tanque da Hornet é muito pequeno Eu acho que esse tanque deve ter uns 13 litros Meu, o bagulho bebe muito Família, vou dar um reset aqui Selecionar Vamos ver quantos km que não vai rodar Aqui eu já estou Em São Paulo Família, aqui é bastante perigoso essa rodovia Certo Tem muito vagabundo Aqui rapaziada Deus nos guarde Fernão Dias, Dutra, você está doido Não tem doido aqui nessa porra Deus nos guarde E vai dar para o certo Em nome de Jesus Livrar a gente todo mal Todo assalto Vamos embora né família Bora, primeira viagem do Hornetão Daquele modelo Moto com garupa Acelera filho Não posso ficar não Família, é o seguinte mano Sentindo Minas Gerais É esse caminho aqui mano Esse caminho é muito perigoso Família, eu não gosto de vir por aqui Eu gosto de pegar Rodonel Bandeirantes Dutra mano E Fernão Dias é osso Não dá para vacilar rapaziada Tem que ficar esperto mano Curaqueira do caramba Não dá para vacilar não mano E eu não conheço nada aqui mano Nada, nada, nada Na família Passei aqui uma vez de carro Na minha vida Não passei mais Moto é isente será? Não Ali é moto será mano? Acho que não Moto paga também aqui Bom dia Deve ter aproximação Pode aproximar Obrigado Ai família Toma cuidado para não pisar No óleo mano Mas cuidado para não pisar no óleo mano Fica no meio ali Tá ligado? E agora é marcha hein tropa 1,40 o pedaginho Quero ver quantos de gasolina Que eu vou gostar Nessa brincadeira aqui Gasolina pai O couro vai com o meio Também Mariporã Será que tem alguém de Mariporã Que acompanha o canal mano? Se tiver Só salve hein Deus abençoe aí Geral que acompanha de Mariporã Ou região próxima Guarulhos Guarulhos eu tenho certeza que tem mano É isso aí tropa Forte abraço Vambora O Hornetão aqui é É na chapa Hornetão é na chapa pai BH é quem? BH é nós hein Aí ó Extrema Minas Gerais Estamos de Hornetão Aí nas pistas Daquele modelo Ó a carretona Bia Ó Cê é louco família Passei essa placa Queria tirar uma foto Mas agora é marcha hein Vamos bater uma fotona aqui Estamos chegando mano Já na entrada Para Monte Verde Tá ligado família? Passar Itapeva Já é a primeira direita Então ó Vou de marcha O Hornetão tá aqui ó Bichão não tá Tá bebendo muito Muito não mano É que aqui ela vai marcar errado Tá ligado família? Deve tá um pontinho a mais Eu zerei ó Eu zerei ó Já rodamos 87km Uma paisagem bonita pra caramba Ali antes de chegar na entrada de Monte Verde Certo família? Vou filmar pra vocês mano Que é muito muito bonito mesmo De verdade mano Tô completar essa porra aqui ó Aê rapaziada vai fazendo as contas hein família ó Chegamos em Camando Camando Caia, certo? Aí, ó Essa música vai roubar a brisa do vídeo, mas tá bom Aí, ó Aí, família, 41, ó 7 litrinhos Ó No gargalho aqui, certo, família? Na boca Vamos continuar agora Até que hoje o Hornetão tá econômico, hein, rapaziada Ó, gastou 40 contas Andou o papo de Isso Aí, rapaziada Rodou 113 km Com 41 real Tá bebendo ou tá econômico? Comenta aí nesse vídeo aí 113 km com 40 reais Tá com quanta gasolina aqui, velho? 5 conto? 5 e 87 Rapaz do céu, aqui tá caro demais 5 e 87, rapaziada Tá caro, hein, mano? Tá mais caro que São Paulo Isso aí, família Vambora Já já estamos chegando Oi, boa tarde, tudo bom? Pra cá que é Monte Verde, não, né? Não Você vai voltar e vai pegar essa pista Pode ir frente, né? O que é isso? Pode Tem um posto de gasolina Vira direita Vai embora Vai embora Aí você lá é Monte Verde Ah, tá, tá bom Obrigado, viu? De nada Aí, família Estamos perdidos, hein Ó o Rio Tietê aqui de Minas Gerais, ó Aí, família Ó, que bonito aqui, velho Marcha Essa minha moto, família Tá com alguma coisa solta, mano Tem que dar umas... Eu vou desmontar tudo aqui, ó E apertar tudo de novo Eu escuto os barulhos de plástico, tá ligado? Bem devagarzinho, mano Dá uma atenção nesse golzinho, rapaziada Ó Ih Tá uma chave nas rodas da pimentinha Tá o puro Pra esquerda aqui, papai É que as curvas é perigosa, mano Cheio de areia Não tem sinalização Não tem nada Aí, ó Não tem a linha do meio aqui Não tem nada, filho Ó o busãozão raiz Amarelo Aqui é tudo raiz TT? Ah, não Audezinha 3 Muito bonito, né, rapaziada? Graças a Deus Nós estamos vivos Pra poder ver, né, família Essa paisagem E agradecer a Deus, né, rapaziada? Mais um dia de vida Mais um dia de luz De oportunidade Pra você que tá desanimado aí, família Atrás dessa tela aí Desse celular, do computador O que seja Acredita em você mesmo, família Você tem um potencial dentro de você Eu tenho certeza disso Eu não sei o que que é Eu não sei qual que é o seu potencial O que que você é bom em fazer O que você sabe Mas talvez, família Nem você acredita no seu potencial, mano Às vezes você Você é bom em uma coisa, mano E falta só você tentar Tenta fazer, mano Aquele negócio que tá na sua mente Tá ligado? Você tá com medo de começar Com medo de ir pra cima Ah, não sei se vai dar certo Às vezes, mano Isso é um dom Tá dentro de você, mano É um potencial seu aí Que Que Deus te deu E você só precisa de um primeiro passo, mano Pra você descobrir esse potencial, mano E aí, papai Quando você descobrir isso aí Já era Vai ser a porta Porta de mudança de vida Na sua vida Então, pega essa visão aí, família Eu não sei Especificar Especificadamente O que você é bom O que você sabe fazer Mas Em geral, família Arrisque Arrisque-se, né Aquilo que você tá com medo de fazer Faça, família Porque ou não A gente já tem nessa vida Então Vamos buscar O sim Vamos buscar Novas oportunidades, família Então, em meio a essa paisagem bonita aqui Vamos Tacar marcha em cima de marcha, rapaziada Vamos pra cima Vamos estudar mais Trampar mais Mudar de trampo Muda de cidade, mano Ambientes novos Traz novos resultados Novas amizades Novos Tudo novo Tudo que é novo é bom, né Então é marcha Deixa eu parar desse cara passar aí Que esse cara já tava porjado em mim lá no posto Secando a moto igual um Então passa, pai Passa que é melhor É melhor É melhor, né Ó Lá em cima é alto, hein Vou acabar passando ele de novo Porque eu vou dar uma acelerada Pra não acabar essas curvas aqui um pouco Vou dar uma acelerada Não deixa de se inscrever no canal, hein, família Ativa o sino de notificação aí E marcha na boneca Nossa, que bagulho aqui é osso, hein, mano Curva fechada, mano Muito fechada as curvas Aí aqui tem esse bagulho amarelo Dá pra você ter uma noção Fora quando não tem nada, né Não tem nada, né Aí tá vendo Tá vendo o bagulho vai fechando como Vem daquele modelo, Cachoro Vem fechando daquele modelo, Cachoro Modo esporte ativado, hein Mudeu o mapa aqui da moto agora, Pai Esqueça tudo Os caras estão só de primeirinha Ah, Pai, a primeira dá 105, Cachoro Dá hora de você escutar o ronco da moto Aí não conheço aqui, tá vendo Ainda bem que eu baixei uma curva fechada da porra Olha, mano, o bagulho Faz um S, né, mano O medo é as areinhas, mano As areinhas do caramba Doce, queijo, Minas é a cidade do queijo, né Cê é doido Que gostoso, hein, família Dá um pião de ro-ro Vendo a paisagem dessa Passar esse carro aqui pra não atacar macho No modo esporte Cê é doido Cê é doido Cê viu o buraco ali, monstro Olha o nivão Isso curvou na amostra, Pai Quatro cilindros é da hora demais, mano Qualquer moto, quatro caneco, mano A sensação é incrível Que da hora, mano Que sensação maravilhosa, família Que todos vocês venham a ter essa sensação Conquistar a moto Que é dos seus sonhos, tá ligado, família Conquistar aquele foguetão que você tanto sonha E outra, não deu Não deu o oído pros outros, não, mano Ah, a opinião de cada um Cada um tem soco Olha Tá vendo Tem que reduzir, filho Quase que eu posso Por isso que é importante reduzir, mano A curva, ela aparece do nada, mano Tá vendo, ela vem fechando do nada Tô de garupa, a moto fica pesada Ela vem aqui, ó De boinha e Vum Fecha com tudo Olha a gestão Eita, gestão, hein Caramba, que zique, hein Primeira vez que eu vim aqui Não pôde entrar Agora tá em reforma Caramba Caramba, hein Pelo menos vamos entrar agora Aí, ó É Vou tirar foto aí, ó Quer tirar foto aí? Claro Aí, tropinha Chegamos, hein Monte Verde Monte Verde, isso Uai Uai Cadê o que, jo É assim que finalizamos esse vídeo, família Chegamos no destino Monte Verde Ó o Renetão aí, ó Cheio das traias Bolsa Roupa É isso aí, família Ó, o portal Tá em reforma Ih, que zique, hein Primeira vez que eu vim aqui, mano Tá pro portal bonitão Pra tirar foto Pandemia Agora tá em reforma Isso aí é louco Aí, ó O Renetão daquele modelo Agora vamos descansar um pouquinho, né E é marcha, rapaziada Tamo junto Deus abençoe A vida de vocês Rodrigo Zero Hoje vai pro mundo É nóis Valeu Fui